Eita meu povo, é babado em, olha só, o Italo já está de pé e mostrou o vídeo que fez ontem sobre a colônia de férias HS E veja só o que aconteceu, o Italo pensou que o crush da Kat tinha ido pra casa, só que ele dormiu lá né E o Italo também falou que hoje iria ser comida entre os filhos dele, que era só ele e o Ted, esses pessoal que ele tem da turma né E a Ked foi lá dizendo que ele ficou lá também, o Fagundi, porque também é da família E veja só o que foi a reação do Italo, é babado em meu povo essa turma, vocês estão gostando de acompanhar esse capítulo todinho Então peço pra vocês ficarem ligadinho aqui no canal que eu vou estar postando tudo pra vocês em E o Italo meu povo tirou a caminha de perto dele e botou o Cleito junto com a Doninha, é babado em E depois a Renatinha começou a falar do Italo na mesa, o Italo pra poder disfarçar, mandou ela ir no shopping comprar roupa E o Euro ficou chocado quando ficou vendo as conversas E é isso, confira o vídeo até o final e deixe seu comentário E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo Deixe seu like e sua opinião aí nos comentários E aí E aí Bom Deus meus carregados Bom Deus meus carregados, bom Deus Rio de Janeiro Bom Deus Tem gente acordada aí Cadê? Cadê? Ó, a regra daqui é o telefone no quarto, compasso, já vou começar a me estressar Poxa, ainda tô deixando Não, minha filha Sim menina, cadê esse povo que trabalha comigo, que tá se vindo ou não, é? Ah não Não, já comecei a poder estressar, não pode gente, telefone, não pode Bom Deus Bom Deus Cadê o celular? Lá embaixo Lá embaixo aonde? Lá embaixo Aonde? No quarto Acertou, acerta a resposta Não, não tô nem boa com você, principalmente com você O que que eu fiz, meu amor de Deus? Foi o que eu fiz, foi o que eu fiz, foi o que eu fiz agora O que que eu fiz agora? Você bem menos Ah, ainda bem né Uma evolução Mas quebrou as coisas de novo Ah, não quebrei Vou já lhe mostrar, tudo aqui comigo, não tem isso não Poxa, chegou a hora de deitar, vai e volta Quando a gente acha que tu tá dormindo, tu tá lá no seguinte andar Não tem como, amiga E a senhora também foi fraca, que eu montei a senhora de babar ontem A senhora não deu conta Cochilou, ele veio de novo perturbar Ah, outra coisa, a mesma menina que você ficou, a Vitória, ele ficou também Na saída Então ele tava com a outra, tem vídeo e tudo, romance Uma hora Minha irmã sim, a outra não tava ficando com ele Só que ele ficou com uma E não são os irmãos Não sabe o que eles trocam? Ah, trocam, trocam Tá bom E Arthur, como foi ontem? Eu fiquei com o Arthur Nunca lembro Eu esqueci, então ela não vai Simbora Melendar O que é isso? Os balão ali Olha a bala Eu achava que o luxo era os balão de alguma comemoração Muro E quem botou esses balão ali? Mentira, então Bom dia, bom dia É isso Meu Deus Olha essa mesa Olha essa mesa Aqui Menina Camila, tá faltando alguém? Tá faltando, deixa eu buscar a Dailana e Daninha Meu Deus Bora comigo buscar os outros filhos Tá um bonzinho Eu me estressou tanto ontem Todo dia Eita E aí Eu tenho que fazer um meme seu hoje Que eu Tenho que sair por mim esse meme Que tu sabe que eu não gosto de estar pelos outros, né Sua cara de mau humor Eu preciso hoje Fazer uma foto e botar uma música Aqui o povo pega os takes Tu não sabe que o povo gosta de alimentar Que aqui não presta Que não vale nada Bom dia, meu lindo Bom dia Mas hoje eu vou pegar um take seu de bico Que você é posturado E eu vou botar uma musiquinha Ali Daninha Bom dia Eu já contei a ele Mais ou menos por cima, assim Das novas decisões Das, né Das coisas Mas é bom Bom dia Mas eu tô lá esperando a gente Bora Mãe um cafezinho Bora, Cleio Cleio Oi, sorriu, gente Cleio Não, mulher Teve um dia que esse menino também chegou a acabar Da Colômbia Que eu vi que eu tava só o pó Ele não tinha Ele só veio falar com todo mundo direito Depois que ele tomou Como é aquele negócio? Deixa eu pedir Acabou logo Só que ninguém pegou E sorriso Tava tudo assim Só que todo take Ele acabado Jogado Pegado como tipo assim Ele não gosta de estar Também se for assim Não gosta de estar aqui Que ele não gosta de estar aqui Aí eu tô fazendo um zinho Tô adorando Tô rindo tanto Aí hoje eu vou fazer Eu, meu irmão, vou fazer o meme Cleio Oxente Ei, amor Quem é que tá aqui? Tani Maria A princesa do Brega Funk Bora, mas o café tá na botada, parceira E a regra nova é Célular no quarto, viu? Não é tomar 100% mais não Tá tipo ali em 50 Vai que um dia eu evoluo Seja menos egoísta E deixe todo mundo com o telefone Tô evoluindo, gente Então que legal Né? Ser um pano Oi Subiu Já pra falar uma coisa pra vocês Daqui a pouco Tá bom, mas isso aqui Mas já já eu falo E aqui do meu lado aqui Esse casal aqui Eita aí Ela tá Oxi, pronta-falante Oxi 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 Gente, hoje era outra história É coisa de história de casar aqui não mais Era só a família Nós, nós, nós Oxi Ela tá defendendo Meu Deus Só de bico Cadê o bico? Uma pro lado Essa mesa tá linda, viu? Não tem esses negócios coloridos Tem pão com salsicha Tem ovo Tomate Pão de queijo Pão normal Melancia E é isso tudo Porque isso aqui na minha terra Chama fartura Eu digo fartura E diz o quê? Dura Ah, joga o ar Eita Eita Alguma fofoca Alguma intriga Ítalo Sabe o que a gente tem que fazer? Toda de manhã Quando a gente sentar na mesa Contar todas as fofocas Todas as coisas Todas as atualizações No momento Depois disso a gente não fala mais de nada Tá, vamos ver se a gente chorar Vai, começa, Madre Quem chamou? Ah, tá bom Vamos, amor Não Não Porque é raro Eu sou raro é puta Porque eu não posso ser eu Porque eu sou um personagem Porque eu não posso ser eu mesma Porque o povo gosta de mentirão Eu sou mentirosa Aí eu faço minhas coisas Vou ficar assim Incomodando Do meu jeito de ser Não, amor Tá incomodada? Você chameu é uma puta Eu sou puta Tu é puta Ela é puta Todo mundo é puta Segura no meu anjo Segura, segura, segura E não solta E não solta E não solta Tá, meu anjo Pelo amor de Deus A senhora incomoda mesmo Eu incomodo, gente Mas é meu jeito de ser E vocês vão, ó Eu pedi pra minhas filhas Deixar os meus filhos sentarem Porque Joga um pão doce aí pra mim Joga aí Vai, Camilhinho, já Não, Jair Deixa eu estar com medo Você tinha com medo já É sério Não vai pedir pra comer Uma mulher pedindo Vai, Camilhinho Chega dois aqui Cabo aqui dois Vem um casal pra cá Sem manteiga E ovo lá Ei, sorrindo de cima Ela ia Vai mostrar o povo agora Que tu vai comer uma gelatina Como é o lugar de gelatina Mosaico Isso Toma Vamos lá Tem que tomar o celular Tá bom, tomar não Fica de boa Tomar é cascudo Eu tô comendo a minha de morango Posso aparecer? Pode Tô comendo a minha de morango E ela vai comer E a minha Tô comendo a de mosaico Isso Vira isso aí Viu que eu vou gravar Mó de carambou Como é que comendo a minha de morango Explica pra gente É gostoso? Uhum O povo quer só ver Tô comendo Todo mundo na mesa Todo mundo na mesa Era pra ela Comendo o mosaico Todo mundo parado Pra tu Pronto No seu tempo Justamente Minha vez Engaigou Como é que faz Que não se engasgue Do jeito que não se engasgue Ó E pra não engasgue Eu vou fazer Vai Ah É mais leve, né? Entendi É bom Tá como se coma Acho que já tá bom Filho Ei História é essa Amigo Dê que eu vou gravar Quer tomar o celular Deixa eu gravar Cara Não Já só tomo Se eu quero tomar o meu Jogou o sede pra mim Não foi? Foi na mão Vai, tá bom Filho Não, deixa eu gravar Colega Gente, a Caixinha Não grava mais não Porra Não 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 Eles que não grava Não deu grava não Tá bom Eu sou Deixar isso História Tá vendo gente Comer as coisas Proibidas Pegar um celular dela Parece que ela tem Alguma coisa envolvida Ela já chegou Tá? Joguei na mentira Gente Quero queimar Eu não Viu? Deixa Deixa esse celular aqui Sabe como é, né? Pronto Só esse story Story nada Quatro Tá Seis Tá Dois Tá bom Dois Vai, come Tá bom Comer Comer minha geléia Assim, assim Gelatina Gelatina Mosaics Isso Isso Tô 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 Acabando A minha Tô Demorando Aí Ó pessoal Cabe a minha O que o senhor Não vai com a minha Cara Último story Dela Gente Vem aí Vem aí, gente Um momento Salve no processo Comado Demorando Demorando Vai, engola no mosaico Renata Cadê minha boa menina Cadê ela Daqui Daqui Móra pra casa Vai Ah Amor Não é brincar Tá bom Meu amor Não é isso Sabe Se não me esqueçava Ai, ai, ai Não vou nem falar nada Deixa eu comer minha mosaica Pai, querida Ah, como é Já só não faz nada Aqui na sua Pra finalizar Termina esse story Eu bebi um pouquinho Eu vou comer agora Já Embaixo Eita, caralho Que hora, bicho Tu vai terminar Tá linda Viu o prato Vai, Renata Eu vou terminar agora Tá, vai Vixe, que lingona Vamos entrar o resto Não cuidem Eita Manda beijinho Com o coração Vai Ei, amor Uma coisinha Que eu vou lhe pedir Espera aí É, isso aqui é Não chove Por favor Quem é onde? Não chove Comprar roupa Bolha Por favor Comigo Não gosto do nada Eu tô sem look Eu tô sem look Querida Por favor Só tem que me dar Minha amezada Que não me deu ainda Tá ligada Que eu tô falando Tem que dar Minha amezada Meu amor Tô precisando De roupa De tênis De calcinha De perfume Tô sem perfume Né, bora Eu ganho um outro presente Do teu pai Vou dar uma Vamos comprar roupa Pra mim Não, não Filha A viagem não é pra comprar roupa Não, amor Por favor Pra mim Fazer assim, ó Vou morar Com uma das tias Não Quer que soar Comigo pra gravar Poxa Tu quer que eu grave Teus looks, é? Sim, bora Só a senhora Só eu e a senhora Só Por favor, bora Mamãe tiver mais disposto A machada Não A machada Agora Bora, por favor Agora mamãe vai não Bora, mamãe Mas se quiser ir Mamãe vai dar um jeito De mandar alguém com você Quer ir? Poxa Eu ir só com os outros Quer? Quero, bora Ei, nove mil reais Não dá pra nada Mão de dois mil e duzentos Comigo pra mais coisa, querida Só dois mil e duzentos Eu vou mandar Deixa eu ver Perfume Dois mil e duzentos Pronto, tá bom Gostei não mandar, querida Aquele babado que eu lhe disse Ele vai me ameaçar Vai tentar Ela me ameaça Gente, é mentira Que essa mulher aqui é famosa É cancelada Ela se deita com todos os homens Ei, não É brincadeira Ei, não Mentira Eu sou assim, não Ei, não, gente Pronto, já chamei a teia A teia, a teia Ela vai com você Sim, senhora Comprar uns lookzinhos pra ela Ganhou, viu Umas calcinhas Umas caçolas, né Um perfume Perfume não, meu amor Seis Vamos embora Seis Aí eu tô demoral Mandando os valores pra mim Seis, né, Renata Meião, né Comprar tudo, viu Hoje Tem que ter meião, né Justamente Com sapato novo, né E com a sacola cheia de lookzinhos Aí a gente compra rasteirinha Ainda bem, né Que eu preciso Rasteirinha é melhor sapato Que sapato, né Sapato, meu amor Não é que rasteirinha Não vou andar com uma perduda Bora comigo, mulher Não vou nada, amor Ela só não quer sair de casa Pá, olha que eu ia falar Sabia que tinha coisa ali Não tem nada, não Gente, nada não É mentira Ela é uma santa Ela é um anjo Olha o olhinho dela É não, gente É um anjo Aguardo o que? Tá me ameaçando É não, querida Foi sem querer, querendo Vai comprar seis looks, Renata Seis, não vou comprar mil reais Agora isso é porque um dia, gente Eu bebendo, brincando Ah Já tem um dia Quando a senhora tá rabessa É não, brincadeirinha Aí tava na piscina prestando Aí eu peguei Eu tava de calcinha cinta Aí a calcinha ficou com as popas de fora Aí tinha os meninos perto Aí eu tava brigando com os amigos Não foi, Renata Só isso Foi verdade Tava eu, ela Tá bom, tá bom Eu dou 15 mil de looks E o meu boyzinho também Eu dou 15 mil de looks E tu contato 15 mil Não, não, não Vai, 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 vai Mas se não for agora, vai mais não Se não for agora, vai mais não Vai, 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 vai Te amo, filha Nunca mais ela presenciou Tá, tá bom Fica lá É a poupa Vai, dá atenção A Renata Vai agredar nas rodinhas Verdadeiríssima E ela tá lá fora gritando ainda Aguarda Eu também vou no que, ó Eita, menina Eita, caralho Jogou panquecão Ele tá agoniado Que o Leandro tava buscando a chave do carro Tá, amor Jogou a mão no queixo, madre Jogou a mão no queixo Oi Tchau Tchau Caricata, viu Esse foi Esse foi mais um vídeo aqui no canal Se inscreva Ativa o sininho Pra ficar por isso de tudo Deixe seu like Sua opinião Ainda os comentários E até o próximo vídeo Aqui no canal Tchau